Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com resumo das principais formações do Centro-Sul do Rio de Janeiro. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, representada pela equipe de extensão e cultura, se reuniu na última quinta-feira, dia 24, com a equipe de governo da Prefeitura de Três Rios e teve por objetivo discutir a possibilidade de Três Rios sediar polos da Universidade. A ideia é oferecer cursos nos contraturnos, atividades extracurriculares para alunos da Rede Municipal de Ensino, como pré-vestibulares. Outro assunto abordado no encontro foi o gerenciamento educacional em cursos técnicos de artesanato e incentivo em modalidades esportivas. Em março, a Prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Integração e Políticas Públicas da Mulher, irá promover uma série de ações em homenagens mulheres do município. Entre elas, está o evento Mulheres em Ação, que será realizado no domingo, dia 6, na Praça Barão de Campo Belo. Será um domingo de muitas atividades para a família, com aulas de defesa pessoal, ginástica, dança do ventre e recriação para as crianças. A Prefeitura de Paraíba do Sul aproveitou o carnaval na cidade, realizando frentes de trabalho, fazendo diversas ações como limpeza, manutenção da galeria de águas pluviais e cuidado com os jardins. O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou na última sexta-feira, dia 25, no Diário Oficial, a data da licitação da maior obra da história de Levigas Parian. O investimento será de 14 milhões de reais para aplicação de asfalto em toda a cidade. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!